Eu só quero a fintagem A66o experts Eu só quero a fintagem da X Anjo Aceit � sogar com a fintagem que vai me dar o seu depois Eu só quero a fintagem da X Anjo Eu quero a fintagem que vai me dar com o seu Deliver McK sarong Eu tenho muito Auckland Eu só quero a fintagem que vai me dar do sol Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar A porceta num bode fica Joga a porceta pro banco Explore! 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 Expl